Você lembra aquele caso de racismo que a atriz Cacau Protássio sofreu enquanto gravava cenas pra um filme lá em 2019? Pois é, só agora, no final de 2023, é que a justiça do Rio de Janeiro determinou uma indenização no valor de 80 mil reais pelos ataques e ofensas racistas. Após gravar uma cena em um quartel do corpo de bombeiros na cidade do Rio de Janeiro, circularam imagens, áudios e vídeos em que os bombeiros reclamam da gravação e faziam comentários racistas, homofóbicos e gordofóbicos sobre a Cacau e também sobre o elenco do filme Juntos e Enrolados. De comédia pra viagem é um pulo. Tá essa viadagem aí, meu parceiro. Entendeu? Vergonhoso, mano. Vergonhoso. Entendeu? Meta aquela gorda preta f*** numa farda de bombeiro, uma bucha de cão daquela, um bando de bailarino viado. Entendeu, meu irmão? Na época, o corpo de bombeiros afirmou que não compactuava com qualquer ato discriminatório contra atriz ou qualquer outra pessoa. Ela, na ocasião, muito abalada, usou as redes sociais pra se defender. É, eu sou negra, sou gorda, sou brasileira, sou atriz, eu conto história, eu conto ficção. Eu não mereço ser agredida assim como nenhuma pessoa. Eu respeito a opinião de alguns bombeiros de, ah, eu não acho certo, mas vai ver realmente a história, vai ver o que é, antes de agredir. Eu printei tudo que foi colocado na minha página. Tem uma menina no Facebook também, super falando mal, postou uma foto minha de farda e os coleguinhas dela detonando. Tudo isso eu printei, porque isso é crime, você ser preconceituoso, racismo é crime, sabe? Você pode não gostar, mas você tem que respeitar. Nesse processo, o corpo de bombeiros afirmou que identificou dois responsáveis pelo crime e que esses agentes foram punidos com detenção provisória de três dias. A tal cena, que gerou todo esse triste e lamentável crime contra atriz, foi reduzida e quase removida do filme. Bom, tá aí a cena, todo o contexto do episódio e eu quero aproveitar para receber de volta quem nos acompanha pela rede de rádio, são 11h16, nós estamos recebendo aqui o Tiago Sodré, que vai nos ajudar a lembrar da história desse episódio que envolveu o crime de racismo contra a atriz. Na época, né, Tiago, vários artistas se manifestaram, teve uma rede importante de apoio para a Cacau. Agora, demorou para todo esse processo se desenrolar até agora a indenização de 2019 para cá. É muito tempo, né? Bom dia para você, querido. Bom dia, Carlinhos, bom dia para todos que estão aí no estúdio, bom dia também para a nossa audiência. Pois é, Carlinhos, demorou quase cinco anos aí para que a gente pudesse ter um desenrolar dessa história, que graças a Deus, né, foi aí favorável para uma grande atriz brasileira que trabalha para trazer entretenimento, para trazer humor para nossas famílias, para o nosso povo, que muitas vezes estão, é, é, tem a televisão, tem o cinema, tem a TV a cabo como o único entretenimento possível. E aí, quando a gente vê uma revolta de uma instituição, é, é, tão humanista como é o Corpo de Bombeiros, né, a gente fica muito entristecido com essa história toda e eu acho que, é, essa indenização que a Justiça do Rio de Janeiro determinou de oitenta mil reais, cinco anos depois, com tudo que a Cacau Protase passou, porque, além de sofrer esse preconceito com a instituição dos bombeiros, a pessoa passa também a sofrer pelas redes sociais, porque isso viraliza de uma forma que atinge outras pessoas que são também completamente racistas, homofóbicos, misóginos, né, que vai por essa história aí da gordofobia e isso eu acho que realmente demorou. Agora, a gente teve aí, sim, vários famosos que abraçaram a causa, além do próprio elenco, né, nós tivemos pessoas que trabalharam aí, que trabalham ainda com a Cacau Protase, como o Luiz Lobianco, que faz lá com ela o Vai Que Cola já há cinco anos e relatou na época aí toda a convivência, como é a convivência com a Cacau Protase. A gente teve também a cantora Anitta, que é uma referência brasileira mundialmente agora conhecida, que também saiu em defesa da Cacau Protase. A gente teve nomes muito grandes, como Zélia Dunca, Marcos Pasquim, Emanuele Araújo, que também faz parte desse elenco. Eu quero aqui frisar uma fala do Luiz Lobianco, que é o ator que trabalha com a Cacau Protase lá no Vai Que Cola há mais de cinco anos e em um dos trechos ele divulgou Cacau é uma mulher honesta, responsável, inteligente, empreendedora, comprometida com trabalhos sociais, fashion, linda, elegante, engraçada, sensível. Ele rasga vários elogios aí, né, pra exaltar a autoestima da Cacau Protase de forma que ela pudesse sentir um pouco melhor, porque quando a gente é alvo desse tipo de preconceito é gratuito, né, assim, sem ter o menor sentido quando você tá ali exercendo a sua profissão, o seu trabalho, né, a sua arte, é muito complicado, Carlinhos. Agora, Tiago, tem uma coisa interessante nessa história toda, é que o ponto de partida pra isso é a indignação dos bombeiros com a representação que tá sendo feita da imagem deles, né, da figura da instituição e etc. Que nesse caso, a gente mostrou aqui a cena do filme, não tava manchando a imagem, você mesmo ressaltou o papel que o Corpo de Bombeiros ocupa no imaginário das pessoas, né, sempre num momento de absoluta importância e etc. E há casos em que, de maneira muito mais jocosa, se explorou a imagem dos bombeiros e etc., e que acabou não gerando o mesmo nível de repercussão. Ou seja, a gente vive uma situação em que não tem medida nenhuma pra nada. Quando a instituição deve se manifestar pra algo, ela silencia. E numa situação como essa, que o ponto focal aqui não era a instituição, era ali ela na figura com os outros personagens ali, numa relação claramente, uma alegoria de entretenimento e diversão ali, é esse tipo de reação. Faltou uma postura mais firme da instituição, três dias de punição só pra esses bombeiros. Eu acho que é pouco, né, Helene? É nada, né? E o que a gente precisa, de fato, acabar é com essa questão da política de cancelamento, do discurso de ódio que a gente vê na internet. Quantas mais pessoas vão ser vítimas desse tipo de violência digital? A gente vê aí adolescentes morrendo. Agora, recentemente, perto do Natal, uma jovem morreu por conta da violência digital. As pessoas precisam entender que o respeito não acabou porque a gente foi pro mundo virtual. O respeito que as pessoas merecem no mundo real também merecem no mundo digital. A gente não pode pegar o celular e sair por aí falando o que a gente pensa, o que a gente acha, e sair cometendo crimes. Isso tudo é crime. 80 mil reais é muito pouco, né? E aí, Aros, eu recomendo as pessoas assistirem e lerem o livro da jornalista filipina Marisa Reza, Reza, desculpa, que ganhou agora o Prêmio Nobel da Paz em 2021. E ela fala justamente sobre isso, sobre o potencial do algoritmo. Gente, cada vez que uma pessoa faz uma violência, comete uma violência no meio digital, o algoritmo trabalha em cima daquilo e ele vai proporcionando, vai impulsionando ainda mais esse discurso de ódio, de modo que aquilo ganha uma avalanche enorme, vira uma avalanche. E para quem sofre o discurso de ódio, é muito difícil, viu, Aros? Porque, às vezes, igual o caso dessa menina que a gente até falou essa semana aqui, eu vi que vocês falaram da Jéssica. Às vezes, você pensa assim, mas eu nem estava sabendo disso, a moça se matou e eu nem sabia, só fui saber depois que ela se matou. Mas para quem sofre o discurso de ódio, para quem está sendo cancelado, parece que o mundo está vindo na sua cabeça, que o mundo está caindo sobre a sua cabeça, é muito sério. E tem uma coisa de um sofrimento silencioso, que é provocado por esse fenômeno das redes sociais, etc. E é objeto de vários estudos, inclusive, há um recorte de faixa etária e de gênero. Sobretudo, as meninas acabam sendo muito mais alvos desse tipo de exposição em casos extremados com o que ficou conhecido como pornô de vingança, que é o vazamento, a divulgação... O nome é péssimo, mas é a tradução literal do inglês, que é o revenge porn, que é a divulgação das imagens íntimas, de vídeos íntimos, etc., com o objetivo de expor, divulgarizar o indivíduo. As mulheres têm sido alvos prioritários desse tipo de crime, que passou a ganhar uma atenção maior a partir do fenômeno dos aplicativos de mensagem. E eu digo que é um sofrimento silencioso porque a gente não dá devida atenção, uma vez que essas conversas acontecem num universo que a gente não vê, num submundo. Os aplicativos de mensagem são isso, essencialmente. Ao contrário da rede social, em que aquilo está público, é uma vitrine em que todo mundo vê e o compartilhamento, a reiteração daquilo é publicizada para todo mundo, no aplicativo de mensagem, de grupo para grupo, de um para um, aquilo de maneira invisível, silenciosa, vai correndo e tornando aquilo uma pena perpétua para a vítima. E esse fenômeno passou a ser observado. No caso das meninas, existe um outro fator também explorado pelo algoritmo que tem a ver com essa ideia desse mundo perfeito que as redes sociais criam, que é a imagem de que nunca elas serão iguais àquilo que se projeta na plataforma. Então, o mundo ideal de beleza. Que é um pouco também do que esses bombeiros fizeram a usar expressões, adotando um padrão de beleza e fazendo uma crítica a ela, como se aquilo que ela representa, que é beleza para quem acha belo, porque o belo está no olho de quem vê. Ela é o padrão de beleza para alguém, talvez não para o cara que fez aquele comentário. Mas as meninas criam essa ideia e passam a se pretenciar porque nunca vão conseguir chegar naquilo. E o algoritmo privilegia o quê? Aquilo que todo mundo reiteradamente compartilha e admira, e os filtros incríveis, e as grandes postagens, etc. E aí houve uma comemoração de alguns quando do surgimento dos stories. Porque dizia-se que os stories mostram a vida real. É outra grande mentira, porque não existe uma vida real. Porque a vida real, o que é a vida real? Não é? O engenheiro Zova aí dizia, quando é que eu mudo de canal? E aí a gente fica pensando sobre esses fenômenos, e aí o nego vem discutir, ah, porque a regulação da mídia, ah, porque não sei o quê. Não se trata disso. Não é sobre a plataforma. É essencialmente sobre o indivíduo. Sim. Porque o Facebook tá ali, o WhatsApp tá ali, esses áudios provavelmente foram compartilhados com ele de um grupo WhatsApp. Exatamente. A ferramenta tá ali. E aí o uso que se faz dela é que precisa ser observado. E há leis já que resguardam isso. Que observam isso. O grande ponto aqui, e aí eu quero ouvi-los porque eu quero trazer o assunto da fã da Taylor Swift, quero ouvi-los rapidamente, o grande ponto aqui, me parece, é que existe, primeiro, uma grande confusão das pessoas. A Cacau Protássio virou notícia porque ela é uma figura pública. Atriz, é uma celebridade. Mas quantas adolescentes não cometeram suicídio? Quantas adolescentes não entraram em depressão? A Jessica agora. Quantas adolescentes não tiveram... Há casos de garotas que tiveram que mudar de faculdade por causa de situações como essa em que elas foram expostas por meio das redes sociais. Isso é grave. E isso precisa ser observado, não colocando na plataforma a responsabilidade, porque a plataforma já tem poder demais. É a justiça e os cidadãos que precisam agir pra coibir. Primeiro formando gente decente. Porque quem age assim não é decente. E depois fazendo com que a lei se cumpra e é punindo esse tipo de situação. O que vocês acham? Eu vou só fazer dois adendos na tua fala. De novo eu vou trazer aqui à tona a leitura que a Marisa Ressa faz sobre essa questão de algoritmo, sobre essa questão agora de internet e impulsionamento do discurso de ódio. A Maria fala muito claramente que agora, infelizmente, viu Aros, todo mundo virou jornalista. Porque todo mundo quer escrever, todo mundo quer falar na internet. E todo mundo agora sai por aí divulgando coisas sem provas, sai fazendo uso de inteligência artificial pra manipular. Então o que vale hoje não é mais a verdade ou a mentira, mas aquilo que dá relevância. Sim. E é lamentável. E que choca. Mas eu queria fazer só dois adendos na tua fala. Primeiro, a justiça também precisa melhorar muito. E a questão das plataformas, eu vou te falar uma coisa. Eu mesma, embora eu trabalhe com direito digital e tenha demanda sobre isso quase que diariamente no meu escritório, fui vítima disso na semana passada. E é ótimo, porque vira um laboratório. Inclusive agora nas minhas férias eu vou escrever um livro a respeito disso. Aí não chama férias, queria te contar. É, exato. Mas eu fiz, o que eu fiz? Eu fiz justamente o caminho de denunciar na plataforma. Se você for olhar, o conteúdo mentiroso, calunioso, difamatório, continua lá. Infelizmente as plataformas não tiram. E aí a gente tem duas questões. A justiça também ainda não consegue interpretar de fato o dano que é causado aos direitos da personalidade dessa pessoa, que é um direito resguardado inclusive pela nossa Constituição. E além disso, a gente não tem ainda o direito de esquecimento na internet, que é o que é mais importante. Por quê? Porque por mais que haja, que se delete esse conteúdo, muita gente já imprimiu, muita gente já guardou na sua nuvem. A internet não esquece. A internet não esquece, isso se prolonga pelo tempo. Então é muito doloroso. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz na internet. Porque eu costumo dizer que é que nem pó de gesso. Já viu? Já fez obra com gesso? Uma vez que você começa a trabalhar com gesso, o pó vai para qualquer lado que você não sabe a dimensão que vai tomar. Então a gente tem que tomar muito cuidado e muito respeito com as pessoas. Até a próxima. Até a próxima.